Quantas vezes eu pedi pra você Levar a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera, eu já tô cansado De tanto ouvir papo furado Sim, desculpa, eu já me entendi Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí com uma libreira qualquer Lançar esse breque Com uma morena paideca Uma lorinha sapeca Não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber de você É final de semana Eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa Para a proteção Botar uma farda legal Calçar meu moto a pé pé Seja de carro ou a pé Eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar esse breque Com uma morena paideca Uma lorinha sapeca Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero nem saber Não quero nem saber de você É final de semana Eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa Para a proteção Botar uma farda legal Calçar meu moto a pé pé Seja de carro ou a pé Eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar esse breque Com uma morena paideca Uma lorinha sapeca Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber De você De você Quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você De você De você